Nos últimos meses a gente tem visto vários jogos clássicos ganhando novas versões para o Nintendo Switch. Overwatch e The Witcher 3 são alguns dos exemplos mais recentes. Também é recente um vídeo em que a gente falou aqui sobre como o Switch tem se tornado um paraíso para portes, para adaptações. Então a gente decidiu pegar embalo nesse papo e comentar aqui nesse vídeo jogos que merecem uma nova chance no Nintendo Switch. Jogos talvez dessa geração ou até da geração anterior que mereceriam uma nova vida aí no videogame da Nintendo. Estou aqui com o PH para dar o pontapé nesse debate. A gente lançou a ideia, agora a gente faz a lista de desejos. Vai que alguém está assistindo, né? Fica de olho. É isso aí. E enfim, se você está assistindo esse vídeo, antes da gente começar o nosso assunto aqui, queria fazer um lembrete que é para você curtir esse vídeo e o nosso canal, que ajuda bastante. Se inscreve aí e a gente pode continuar falando groselha aqui sobre o Switch e outras coisas. Belo recadinho. Isso. Quer começar ou quer que eu comece a lista? Vamos começar pelo óbvio. Tá. É o Monster Hunter World. Monster Hunter World. Assim, já deixar isso aí, porque eu sei que se a gente não começar por isso a galera vai ficar ansiosa. Sim. O Monster Hunter, ele começou no PlayStation, foi isso no Play 2, foi para o PSP, mas acho que ele alçou voos maiores, curiosamente, na Nintendo, no 3DS. Pois é. Teve projeção para Wii, para Wii U também, mas no 3DS foi que a série começou a trilhar uma trajetória aqui no ocidente. Obviamente, o jogo, ele só realmente se tornou um campeão de vendas fora do Japão com o World, mas os jogos de 3DS já estavam saindo com mais frequência e fomentaram ali, criaram uma estrutura muito legal para a série. E aí, veio o World, só que o World, ele veio para plataformas além do Switch, né? Exato. Play 4 e Xbox One. E o PC. E uma versão para o PC. Que são, obviamente, muito mais poderosas do que o Switch. Então, a Capcom, ela estava naquela encruzilhada de tipo, ok, a Nintendo, ela foi tão legal com a gente. É. A gente se deu tão bem, só que o videogame deles é fraco. Sim. E o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Eles lançaram o jogo para essas plataformas mais modernas, deu muito certo. Só que a gente, eu diria que há dois anos o cenário, sei lá, a perspectiva em relação ao Switch era muito diferente do que é hoje, no sentido de que existe o Witcher 3 no Switch. O Witcher 3, o próprio Overwatch, que a Blizzard durante muito tempo falava que era impossível. É. E não vamos esquecer também dos jogos da Bethesda, que trazem experiências incríveis. O Skyrim, Doom, Wolfenstein. Mas eu acho que o mais marcante mesmo é o Witcher 3. Porque o Witcher 3, esses outros jogos que a gente citou, eles são bonitos, eles são voltados para plataformas mais poderosas, mas eles são experiências mais enxutas, com cenários relativamente pequenos. Cara, o Witcher 3 é um mundo, sei lá, é o maior mundo que tem no Play 4 e no Xbox One, talvez. É um mundo gigantesco, assim. E mesmo que não seja o maior, é um mundo extremamente denso. É, exato. Não necessariamente em termos, tipo, sei lá, talvez Fortnite seja o maior até, mas em termos de densidade, em termos de conteúdo, de, sei lá, detalhe nos gráficos, o The Witcher 3 é muito acima de todo o resto. E é muito acima do que o Monster Hunter World faz também. Sim, ao menos, olhando daqui de fora, né, a gente não sabe das especificidades técnicas. Justo. Mas, considerando, acho que todo o histórico de Capcom e Nintendo, ainda mais com Monster Hunter, o fato de que tem The Witcher 3. E também, vamos lembrar que Monster Hunter World é o jogo mais vendido da história da Capcom. É. Então, é um jogo que já fez muito dinheiro, que tem uma certa gordura pra queimar aí, em termos de novos experimentos, e que, se quiser aumentar ainda mais as vendas, tem que ir pra um novo público e ir pra uma nova plataforma, como seria o caso de ir pro Switch. Bota um crossplay ali. É. Acabou. O cross-save, talvez, coloca os seus, tipo, sei lá, é a galera que já jogou bastante nos consoles de mesa, vai poder jogar mais no portátil. Esse aí é matador, cara. É. Aproveitando o embalo do Monster Hunter World, acho que a gente pode pegar carona aí em outros jogos da Capcom, recentes, inclusive, como Resident Evil 2 Remake e o Devil May Cry 5, que acho que são jogos que também funcionariam bem na plataforma. Você não acha que esses são jogos que se baseiam muito nos gráficos? Eu acho que sim. São dois jogos que usam a RE Engine como base, que até onde a gente sabe não é lá muito otimizada pro Switch. Não sei nem se tem compatibilidade com o Switch, eu acredito que não. Então, acho que isso dificulta pra esses jogos aparecerem na plataforma. Né, mas, ainda assim, pensando como fã, como jogador, gostaria de ver. O próprio Resident Evil, a gente tem quase todos os jogos da série disponíveis ou a caminho do Switch. O Devil May Cry também. O Devil May Cry também. Né, tá um pouquinho atrás, né? Tem só o 1 e o 2 por enquanto. Não é que tem menos jogos, né? É, tem menos jogos. Então, gostaria de ver e se for pra chutar alto, por que não o Street Fighter 5 também no Switch? Eu acho o Street Fighter 5 mais provável do que esses outros dois aqui. Não usa a RE Engine. Não usa a RE Engine e acho que ele tem um escopo que faz mais sentido no Switch, talvez. Eu acho que, no fim das contas, o que vai acontecer é que vai ter toda... A série inteira do Devil May Cry, a série inteira do Resident Evil, menos os mais recentes. Sim. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas o Street faz sentido até porque tem aquele... tem um rumor. Na verdade, uma coisa que foi datamined por um dataminer brasileiro, se eu não me engano. Não lembro se é Super Street Fighter 5. Eu acho que é Super Street Fighter 5. Que a galera falou que vai ter um, entre aspas, relançamento do jogo agora no fim do ano. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe, né? Seguindo adiante, eu queria mudar um pouco aqui a marcha e colocar em foco a parceria entre Nintendo e Microsoft. Que a gente viu render bons frutos nos últimos meses. Como Cuphead e Ori and the Blind Forest chegando ao Switch. Banjo e Kazooie no Smash Bros. Ultimate. E acho que seria digno que a coletânea Rare Replay viesse para o Nintendo Switch. Eu gosto e continuo dando voz à minha teoria de que é por causa desse jogo que não tem Donkey Kong Country no aplicativo do Super Nintendo. Certo. Porque vai estar Donkey Kong Country 1 a 3 no Rare Replay. E o 64. E o 64 não precisa. De bônus. Tá. Mas enfim, falando em detalhes... Pode ter uma versão do jogo que você compra que vem sem, aí se você paga menos, vem... sei lá, enfim. Entendi, entendi. Eu não quero. Tá. Metade dos jogos da coletânea Rare Replay já são jogos que foram lançados originalmente para plataformas Nintendo. Sim. A gente tem ali os Killer Instinct, tem Conker, ainda que seja a versão... Do Xbox. Do Xbox, que é um remake de um jogo do Nintendo 64. É. Tem Banjo Kazooie, tem Banjo Tooie, tem Blast Corps, que foi um dos jogos de lançamento do Nintendo 64. Então, eu ficaria muito feliz de ver essa coletânea chegando ao Switch. É uma coletânea muito robusta. É. Pô, tem Perfect Dark. Cara, e seria um ciclo fechado de muitas maneiras, né? Sem dúvida. Por exemplo, vamos lá. Teria o ciclo fechado Perfect Dark. Começou no 64, teve a sequência no Xbox 360. Sim. Tipo, ok, agora voltou tudo e tem tudo disponível na plataforma Nintendo. Lembrando que o próprio Perfect Dark Zero, que foi o jogo de lançamento do Xbox 360, começou como um jogo de GameCube. E outro ciclo fechado, Cameo. Exato, é. Cameo que começou no 64, passou pro GameCube e foi lançado pro Xbox 360. Verdade, né? Então, assim, teria também esse retorno ao lar, de certa forma, do Cameo. Killer Instinct, o próprio, talvez pudesse sair. É que o Killer Instinct, se eu não me engano, não tá nessa coleção, né? Na Rare Replay. Tem. Na Rare Replay? Tem, tem sim. Então tá lá também. Killer Instinct, obviamente, tinha pra fliperama, mas era basicamente a resposta, entre aspas, da Nintendo pro Mortal Kombat, né? E, então assim, pra mim esse jogo é tão perfeito que eu ficaria machucado se não acontecesse no Switch. Ó, o que a gente tem na coletânea é o Killer Instinct Gold. Que é o de 64, né? Que é o de 64, exato. O 1 e o 2 de fliperama, eles saíram como jogos separados. Acho que como bônus pro Killer Instinct de 2013, né? Mas, assim, esse aí seria o, tipo, lacinho na cabeça da parceria entre Microsoft e Nintendo. Cara, precisa acontecer. Seria muito bom. Tá muito no jeito, assim. Faz todo sentido. É só ver o quanto o público recebeu super bem a inclusão do Banjo-Kazooie no Smash Bros. E o quanto também reverberaram de forma positiva os lançamentos de Cuphead e Ori and the Blind Forest. Tem Super Lucky Stay ouvindo também pro Switch. E Halo. Olha, então, acho que é o próximo tópico aí. Se a gente falou primeiro de uma coletânea aí da Microsoft que tem muito cara de Nintendo, acho que podiam já dar um passinho a mais e trazer uma coletânea com muito cara de Microsoft pro Nintendo Switch. Cara. Que seria a Halo Master Chief Collection. Cara, eu acho que seria, assim, incrível. A gente sabe que é possível porque o jogo mais recente ali daquela coletânea é o Halo Reach, hoje em dia, que saiu pro Xbox 360. A coletânea original, inclusive, ia só até o 4. É. Com o tempo, ela foi sendo expandida. Vai sair pra PC já com todos esses jogos. Vai ter também o 3 ODST, que é muito bom. Então, acho que seria muito legal ver a Halo Master Chief Collection chegando ao Nintendo Switch. Traria a série literalmente pra uma nova dimensão, porque nunca tivemos um Halo portátil. Quase rolou um Halo pra Nintendo DS. Teve Halo pra tablet. Teve Halo pra tablet. Mas a própria experiência era outra. Sim. Não eram jogos de tiro em primeira pessoa. Eram muito mais focados em estratégia. Tinha uma visão meio superior. Então, um Halo mainline, um Halo capítulo numerado, acho que seria muito legal a gente ver no portátil. Ajudaria a expandir a base de jogadores. A gente sabe que o Switch é capaz de crossplay com o Xbox, por conta de Rocket League, por conta de Fortnite, por conta do próprio Minecraft, que é da Microsoft. Sim. Por que não colocar aí no bolo também a galera que joga no Switch pra aumentar a fanbase de jogadores online em todos os Halo? Cara, seria incrível, né? Seria incrível. Imagina isso. Eu acho que faria todo sentido também. Mais sentido até do que, por exemplo, um Gears of War. Gears of War, acho que tem uma cara muito de console de mesa. É um jogo pra você aproveitar, sabe? Numa tela grande. Eu acho que Halo tem uma cara mais de pronto pro portátil. Ele tem uma cara mais de shooter old school, que é aquela coisa que funciona em qualquer lugar. Exato. Exatamente. Cara, queria muito até pra rever as campanhas. Porque eu comecei a rejogar o Halo antigo, mas aí na TV eu fico meio... Não é tão bonito mais e tal, mas acho que no portátil daria um temperinho a mais ali que ficaria bem legal. Sim. É. Vamos adiante, tem mais algum na sua lista aí? Tem um que acho que é importante comentar, porque a gente passou o ano passado inteiro nessa... Aliás, foi ano passado? Talvez esse ano. Teve toda aquela antecipação de tipo, ah, Persona. Tá. Persona 5 pra Switch. Você vai lembrar que a Atlus faz os piores anúncios de jogos da história, que eles ficam meses e meses e meses. Ah, olha o FunSite. É. Ah, e não sei o quê. E tinha lá o P5S, que todo mundo ficou achando que era o Persona 5 de Switch. Na verdade era o Scramble, que tipo, é um Persona, mas é tipo um Musou de Persona. Que parece legal. Nada contra. Que vai sair pra Switch. Que vai sair pra Switch, mas não é o Persona 5, né? Exato. E eu acho que seria muito legal, mas eu tenho absoluta certeza de que nunca vai acontecer. Por quê? Porque a galera... Não é que a galera esquece, a galera meio que não sabe disso. A Sony tem um grande envolvimento na produção da série Persona, mainline, através do estúdio Aniplex. Tá. Que é um estúdio de animação, que é... Não só, na verdade, eles têm outras coisas hoje em dia, tipo, o Fate Grand Order é da Aniplex. Então eles produzem jogos também. Mas a Aniplex é quem cuida das animações do Persona, não só do anime, mas também das animações que estão dentro do jogo. Certo. E a Aniplex é quem cuida de toda a distribuição de merchandising da franquia. Hum... Então, boneco, camiseta, todas essas coisas, é tudo através... Tipo, é a Sony que faz. Entendi. Então, é aquela coisa. Eu imagino que exista uma... Se não um inscrito em contrato, mas um acordo de amigos ali, de que jogo mainline da série Persona é só Playstation. De fato. Você vai ver que, sei lá, teoricamente, faria muito mais sentido o Persona 4 Golden ter sido um jogo de 3DS. Sim, verdade. Porque o 3DS, já naquela época, já era muito mais bem sucedido do que o Vita. E saiu só no Vita. Saiu só no Vita. Quer dizer, esse é um jogo que, até agora, sairia no Switch, né? É. Tipo, estaria ali no jeito pra sair no Switch. E não... Você vai ver que o que existe de Persona em plataforma Nintendo é só spin-off. Tem os dois Persona Q e tem agora o Persona Scramble. Então, eu acho que, por questões... Infelizmente, por questões técnicas ali de... Contratoais, talvez. Contratoais, talvez, a gente não sabe, né? É. Mas eu acho que nunca vai rolar. Mas seria... Seria legal. Seria legal. Seria legal. É. Seguindo adiante, tem um jogo que também é um dos lançamentos grandes de 2019. Que acho que poderia ter uma boa run no Switch. Que é o Sekiro Shadows Die Twice. Lançamento recente aí da From Software em parceria com a Activision. É um jogo de aventura e ação em terceira pessoa. Que traz muitos dos elementos consagrados dos jogos Souls-like. Mas, ao mesmo tempo, trouxe novidades o bastante pra se destacar como um jogo de personalidade própria. Eu diria até como uma porta de entrada pra quem quer ter uma experiência ao estilo Souls. Mas ficava um pouco intimidado pela dificuldade. O Sekiro, ele... Pra mim, ele é muito mais acessível. Seja pela jogabilidade um pouco mais ágil. Seja pelo fato de ele ter uma história contada num formato um pouco mais tradicional. Não é que nem os Dark Souls da vida. Ou o próprio Bloodborne. Em que é tudo um pouco fragmentado. Depende de você encontrar os itens e ler as descrições e achar o lore. Não, o Sekiro, ele tem uma história que é contadinha. Com animações. Tem vários finais e tal. Mas, ela é contada de uma maneira mais tradicional. Então, da mesma forma que eu sinto que o Sekiro serviu pra apresentar os jogos da From Software e do Hidetaka Miyazaki pra um novo público. Acho que esse combo ficaria completo com uma versão pra Switch. Já que a gente tá falando de Activision... Cadê Call of Duty? Nossa, é verdade, né? Série Call of Duty... O Wii U teve dois Call of Duty. Foi. E eram bons, né? É, e assim, é uma série que sempre se dobrou pra... Se desdobrou, aliás. Sim. Pra tentar abraçar as plataformas diferentes da Nintendo. Você vai lembrar que no Wii era mó legal. Porque tinha o sistema de controle por pointer. Era legal, funcionava bem. E eram jogos que, tipo, não era mal feito, porte mal feito. Tipo, eu lembro que... Eram bons. Inclusive, tem muita gente que joga o Black Ops 2 no Wii até hoje, cara. É bizarro isso. No Wii. No Wii. No Wii. Não Wii U. Talvez no Wii U, na retrocompatibilidade com o Wii. Mas Wii. E... Então, é estranho, porque assim... Eu também acho. Cara, eles lançaram dois de novo pro Wii U, que é um console que, desde o anúncio, tava bem claro que ia ser um fracasso. O Switch tá aí, mano, fazendo milhões. Tem crossplay. Pois é. Acho que podiam lançar o remaster do... Do Modern Warfare. Do Modern Warfare. É. Que, né, já saiu faz algum tempo. E... Acho que talvez até pra testar terreno. Cara, mas... Pra onde seria um jogo menos caro de fazer do que uma versão do... Do novo Modern Warfare. Esse, pra mim, não precisa nem testar terreno. É tão óbvio que vai ser um sucesso, cara. É muito estranho pra mim isso não ter acontecido. E, novamente, já focando agora no Modern Warfare novo, que sai agora em 2019. É um jogo que, pela primeira vez, vai trazer crossplay pra série. É. E, pô, se você quer fazer isso bombar, por que não colocar mais uma plataforma... Exato. Ali na lista de opções. E... E acho engraçado porque eles renovaram o site oficial da série Call of Duty recentemente. E tem lá um espaço pra você linkar as suas contas de várias plataformas. É. Linkar sua PCN, linkar sua Xbox Live. E tem lá, linkar sua conta do Switch. E, tipo, não tem jogo pro Switch, velho. Ou, PH, e saindo um pouco pela tangente, e se lançassem o COD Mobile pra Switch? Hum... Acho que daria samba também, né? É, é aquela coisa. Jogo de celular não tem nem... Todos tinham que estar no Switch, né? Porque é o mesmo formato. Zero desculpas. Não tem nenhuma desculpa. Faz sentido. Faria sentido. Seria legal. E, já que, aparentemente, eles têm algum impedimento secreto que impedem eles de lançar o jogo tradicional no Switch, talvez este seja o caminho. Seria uma boa maneira de contemplar a base de jogadores. É aquela coisa, o jogo... A gente falou bastante, tem, inclusive, aí no canal, um Top of Flop de Call of Duty Mobile. A gente gostou bastante do jogo e ele é uma experiência bem fiel ao legado da série, né? Então, não é exatamente o Modern Warfare em termos de conteúdo e qualidade, mas... Seria uma opção interessante. Supriria essa demanda, né? Exato. Bom, a gente sabe que tem muitos outros jogos aí que mereceriam uma nova chance no Switch. Estava até lembrando aqui agora, eu, pessoalmente, gostaria muito de rejogar os três Bioshock no Switch. Um, dois e o Infinity. Mas a gente quer jogar a bola agora pra vocês. Quais séries aí que ficariam perfeitas no Switch? Diz aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e deixar um joinha nesse vídeo. Valeu.